Vamos lá então. Se eu cair em cima de uma M4 é sucesso, senão... Ah é? Se eu cair em cima de uma bazuca, dá mesmo sucesso. Eles queriam botar umas arminhas novas, assim, de drop, né? Também acho, mano. Tá na hora. É, exatamente. Eles só querem botar arma de drop nova. Chatão. E a amostra ainda, né? Falar a real. É. Não, então, pegaram uma SKS, aumentaram um pouquinho de dano, aumentaram um pouquinho de recuo. Porra, mas nem precisava aumentar o recuo daquela merda lá. Eles tomaram um cu. Ué, tamo sei. Sério? Eu tô sozinho aqui? Não, tô com você, velho. Não, tem um Murilo. Tem um cara só. Cadê? Tá pra quem? Tá pra mim ou tá pro Murilo? Eu acho que tá lá pros três. Tá reta aqui, SW. Tá pra mim, é esse cara. Bom, tá. Eu tenho uma arma que eu tô vendo. Você viu? Diminuiu o barulho disso aqui. É muito alto. Essa chuva? É, muito ruim. Na moral. Uhum. Meu Deus, tem um AK. Cadê o cara, mano? Não sei, cara. Ele foi mais pra longe. Ou pros três galpões, ou pra cidadezinha ali do lado. Eu acho que foi pros três galpões. Cuidado. Não sei. Nossa, vai fechar a base. F***. Nossa. Nossa, que delícia, cara. Delícia seria se a gente tivesse... Ah, não. Isso, com certeza. Não, a delícia seria se não tivesse essa porra de essa chuva do demônio aqui, mano. Coleti dois aqui, hein. Pô, eu quero. Aonde? Em cima do galpão ali atrás de mim, mano. Do galpão não, desculpa. Do... O bagulho aí. Não tem, né? É. Vai aparecer? Cara, esse pulo é muito ridículo. Era um colete de dois? Ah, tá cheio. A gente tem carro, Tino. Tenta colocar sua câmera um pouco abaixo da barra de clips. Mas... Opa. Teria que ser acima então, né? Tem carro aqui na direita. Ah, show. Mas eu pensei em ficar na esquerda pra... Vai ficar muito igual, Cíntia. Pelo jeito não tem ninguém nessa porra, né? Ah, parece que não. Eu achei numa M4. Tô curto por aí. Achei. Cara, eu... Não tô no meu... Mesmo em melhor... Mas tô de cá sensiada. Tô de capa três... Cacete... É, capa... Cacete, velho. Tá de cacete? Capa três, colete três e M4. 4X. Tem uma cara aqui. Alguém vai querer? Tô? Pega aqui então. Caca. Caca. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Quer o quê? Caca. Ah, sim, sim. Eu pensei em colocar ali embaixo. O que que você acha embaixo ali? A barrinha. Ele falou assim pra cara ou pra... Não, tô falando... Não, não quero a cara não, pô. Não gosto de cara, cara. Tô falando com a Cíntia. Será? Vem cá, Murilo. Tem um negócio aqui pra você. Que isso. 8X? É. Que isso. Eu ia dar pra você, mas como ele tá silenciado, né, mano? Já ele morre, daí você pega. Relaxa. Tá no chão aí. Pode dar uma 4X. O... O que eu quero? Pra colocar na carro, quer? Vamo. Dá uma pegada de carro já? Bora. Vamo, vamo, vamo. Eu tô... Sem vida, mano. Eu também tenho nada. Eu tenho um energético. Eu também. Eu tenho um kit só. Tenho 5 ligaduras. Eu não tenho nem ligaduras. Qual que foi o caminho do avião, mano? Nem sei qual foi o caminho, véi. Foi... Assim, ó. Foi perto de hoje, né? Foi assim, ó. Ah, então... Pode dar pra ir pra base. Não, o clipe aparece onde eu quiser, Cíntia. Tá vendo? Vamos mostrar pra você, ó. É, é. O Junior gastando aqui. Ó, tá vendo esse negócio preto? Esse negócio preto é onde eu vou colocar pra aparecer a... A parada. Eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso pegar essa aqui e mexer onde eu quiser. Dá pra fazer o quê? Eu desço isso daqui... Pra cá assim, ó. Tá vendo? Ai... Agora eu nem me preocupo mais. Por quê? A atualização melhorou muito? Totalização. Não é depois da atualização. O Junior perguntou, Vini. Como é que é a sensação de jogar futebol no Battlegrounds, cabecinha do bala? Pô, é de boa, mano. Aí, ó. Sucesso pro time, porra. Porque sempre os caras vão me enxergar por causa do cabeção, tá ligado? Aí os caras só finalizam. O Vini, ele não tem problema com morrer. Porque o Vini morre e vira o coach do time. Sim, exatamente. Então, não tem problema o Vini morrer. Não tem problema. Quer procurar lanche ou quer atravessar de carro mesmo? Sei, decida. Cara, vocês sabem, mano. Eu tô mexendo em outras coisas que nem tô vindo. Tipo, eu tô de capa 1 e colete 2. A gente vai achar uma lança. A gente vai achar uma lança. Se pá não, dá com certeza. Agora tem que ficar bem se o segundo vai dar tiro na gente. Foi. Valeu, Junior. Caraca, o carro enquinou. Caraca, olha o Márcio, que bugado. Tá mesmo, velho? Cara, que coisa engraçada. Tava muito estranho. Digão, tem que mandar esse emoji com o querido. Meu Deus, essa lancha é muito devagar, velho. É. De hell. Cês querem ver ela sair aqui? Acho que é, né? Tá bom. Tá bom. Preciso jogar pra dois. Mano, não, 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 não. Não vai com ele pra água, não. Não vai fora da água, não. Deixa ele aqui. Se a gente precisar, a gente dá a volta lá do outro lado. Isso. E é bom que o nego não sabe. Ai. Porra, viu, mano? Murilo, ajuda a nós a te ajudar, né? Ajuda a nós, velho. Ajuda a nós a te ajudar, tá certo? Tem emoji sim, galera. É só descer. É o emoji... É emoji da própria Twitch, ô Junão. É da própria Twitch, querido. Calma, 2x, Vini. Quero. Ah não, já tem. Vai, mano. Valeu. Tá de quê, Edmira? Se alguém achar a capa 2, tamo junto, hein? Eu? Tô de 2x só, mano. Que que aconteceu? Aconteceu o quê? É, o Junior deu... É que fez um barulhinho diferente. Eu nunca... Eu não tô acostumado com barulhinho. O Bruno deu 10... Como é que é o nome daquela paradinha? Beats. Beats. Opa. Valeu, Junior. É nóis. Ó, Vini. Pega aqui, ó. É Junior ou não é Bruno, caralho? É Junior, mano. É Junior, porra. Mas você não vai usar não, mano? Eu tenho uma já. Ah, valeu. Mas a gente precisava de vida, velho. Sério mesmo. Aham, a gente precisava muito de vida. Tipo, vida é bom, mano. Tem 5 bandagens. É, eu tô pegando bandagem, mano. Porque, né? Melhor que nada. Tem umas casas ali pra esquerda. Vocês querem ir? Vamos ver pra onde vai fechar, mano. Quer ver pra onde vai fechar? Pode ser. Mas eu vou dar uma olhada ali. Eu vou dar uma olhada nas casas ali, hein? Só pra descontrair. É bom, né? Isso, tem que clicar pra ver em todos os remotes. Mas se vocês decorarem o nome, dá pra colocar pelo nome, mano. Preciso de 556. Também. Clica aí em 3090. Tá, fechou aqui perto, né? Galera, vocês que conseguem enxergar melhor que eu o bagulho aqui... Tá, peguei um pouco de vida. Nossa, mas isso tá longe pra caralho, né? E mais munição de... Tá igualzinho aqui, ó. A gente tá ligado com esse bagulho aqui, caralho. É muito difícil, mas isso aqui, ó. Ele tá... Bem reto. Eu sou bem percepcionista nessa porra. E aí, pra onde que a gente vai? Fechou aonde? Que susto! Meu Deus do céu! Falei, morri! Cara, meu coração. Não dá um espaço muito pinto, Blake. Ô, Cíntia. Vê qual que é o nome do emote. Aí você passa, mano. Pelo nome, ele consegue... Colocar. O bombão morre maneiro do... Do bicho, do bicho. Não, se o negocinho aqui de cima... Esse daqui de cima do clipe... Se ele tá exatamente na linha da minha parada da webcam aqui, assim, ó. Galera, vocês querem fazer blitz? Vamos fazer blitz? Blitz, mano? Não. É? Não? Pô, a gente tá mó pra caralho, viado. A gente nem em vida. Tu quer fazer blitz, mano? É, porque a blitz... A gente tá na vantagem suprema. Né? Acima dos caras. Vocês tão vindo de carro e tal. Mas sem problema. Vocês não querem que tá de buenas. Ah, pra mim... Então vamos, vai. Vai, tanto faz. É, pra mim também não faz. Não, não, não tem problema, não. Já parou, já parou um carro lá. Uma moto, ó. Calma, 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 calma. Pra fazer blitz? Pra fazer blitz. Tá, calma, calma. A gente mata eles. É, calma que a gente mata eles. Vem da volta, vem da volta. Aí, ó. Já tem blitz já. Devolvei um já. Não sei onde é que tá. Matei. É só um? Não. Tipo... Eu só vi um. No caso. Mas... Ele tava trocando tiro comigo daqui de... Daí perto de você, Márcio. À direita. É, eu sei. É o carro que passou. Tá. Eu matei um na ponte agora. Não sei. Ele já tava aqui nessa ponte ou ele tava lá do outro lado? Não, ele tava aqui. Nossa, essa cara silenciada, que delícia. Obrigado. Vocês querem ir lá? Pra pelotear o cara? Não. O bagulho, Anjo, não. Tem que fazer igualzinho, mano. Tem que ser, tipo, com letra maiúscula e tal. Ó, carro vindo. Carro vindo. Ó os caras vindo na nossa direção. Tá, morreu. Morreu, né? Morreu, morreu, morreu. Tive o que fazer, né? Não tive ângulo nenhum. Aí, ó. Pra que que a gente quer fazer bagulho? Os caras vêm até nós, mano. A gente fez uma blitz, tá ligado? Sem fazer blitz. Os caras vêm até a blitz, mano. Eu peguei o 556, velho. 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 Eu peguei o 556. Ó, tem 4x. Ó, tem 4x. Esse cara não tinha cura aqui, viado. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu ver se eu tinha cura. Nem me liguei nisso. Vantagem. Tem 556 aí. Peguei, mano. Tô com 107 só, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá. Deixa eu pegar o M4 dele. Tem uma 4x, Matos. Alguém quer? Eu já tenho, já. Valeu. Que vida, mano. Esses filhos da puta, ninguém tinha vida, não, mano? É, então. Pelo amor de Deus, velho. Não, não. Bala, velho. Hã? Ah, desculpa. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma aqui, Matos. Ó, esse aqui não tinha bala. Ué, não tinha um cara morto aqui na frente? Tinha um aqui no meu corpo e um lá dentro. Tem um aqui no meu corpo e um lá dentro. O que foi atrás, mano? Eram só 3? Sei lá, mano. Eu acho que sim. Eu matei 1, mano. Quer dizer, matei 2? Quem que foi outro que eu matei? Nem lembro, mano. Eu matei... Eu matei... Eu não sei, peraí. É, eu só matei 1 desse carro. Eu matei 2, mano. Se for desse... Eu não lembro se eu matei outro. Eu acho que foi 2 desse carro, mano. A gente não trocou com ninguém? Foi, foi. Você matou alguém desse carro, Marcio? Não, cara. Foi o Vini. Ah, então tá. Não, não. Então tá bom. Eu só tinha um 3 mesmo. Acho que eu queria saber. Ué, Cintia, mas como que você tá conseguindo mandar aí? O cara da moto, ele ficou caído. Lembra disso. Ah lá, o Bruninho falou que eu matei 2 no carro mesmo. Verdade. Obrigado, Bruninho. Ó, deve ter nego vindo da... Da ponte agora de novo. Cuidado. É, tô ouvindo, mas tô ouvindo... É avião, mano. É um avião. É, exatamente. É, exatamente. É, exatamente. Fazer police no avião? Não, não, não. Foi o que eu falei. Eu não quis dizer, tá ligado? Falei, tô ouvindo, mas tô ouvindo. Quem que não tá achando aí, galera? Quem que é sub? O Pedro, o Digão e o Junão. Cês tão enxergando, galera? Clica na parada dos emotes. Vai ter lá os do meu canal. Vocês tem que clicar em todos e depois vocês vão descendo até a chama. O cara tava fazendo police sozinho, velho. Não, nem fudendo. Não, cara. Ele largou o seu amigo pra trás e foi fazer police. Ah, tem que ser muito... Ah, é verdade, mano. Será que não era esses três aqui, pô? A gente matou três e você matou um ali? Fechou quatro, pô. Bora lá. É, é verdade. Pode ser. Esse da moto podia estar indo encontrar eles. Nossa, sem querer fazer police a gente fez, tá ligado? Pera aí, Digão. Vou ver aqui já. Ô... Ô, Márcio. Como que tu vê a live, mano? Tu vê a live pelo celular ou pelo PC? PC. Mas aí tem como você vê um negócio pra mim agora aqui ou não? Só me dá cover aí. Não, não, não. De boa, de boa. Depois você vê, depois você vê. Relaxa. Só me lembra que daí depois você dá uma olhada pra mim. Pra mim... Cara, eu até veria, mas pra mim fica muito fugado o tweet no celular. Não sei por quê. Fica com tipo um, dois minutos de delay. Ô, louco, mano. Quando não trava, quando não trava. Tu não... Tu já apertou pra... Pra dar a pausa e voltar? Ficou a minha tweet aberta aqui no celular. Nem aparece a opção de dar pausa no meu celular. Mas, ô, Digão, na real era pra... Era pra aparecer o bagulho, cara. Não apareceu. Eu vou... Eu vou abrir depois pra mim aqui. E vou pedir pro Marcio testar também pra ver se vai. Meu tá aberto aqui, já. Vê se você acha um... Emoticon do... Do um... Do um clap. Que é o... Uma craquete de cinema, tá ligado? Vão ter três... Três claquetes. Tô vendo nada, não. É. Tô vendo a tua câmera e aquela barrinha de som, sabe? Do lado. Não, não, não. Você clica... Sabe pra mandar emoticon? Tá ligado? No chat pra você mandar emoticon? Ah, tá, sim. Aham. Então, aí tu clica lá. Vai aparecer os meus emoticons aqui da live. E aí, se você clicar em todos, vai aparecer todos os emoticons que tem, mano. Procura esse daí pra mim. Vê se você acha aí. Vê aqui. Engraçado que o... Que o Junior, ele consegue fazer sem o emoticon, mano. Pra ele, com a palavra, ele já aparece. Ó, esse que a gente já tá mandando no chat, mano. É nos emoticons normais ou de sub? Normal. Ah, não achei não. Depois eu procuro melhor. Demorou. É porque tem gente falando que não tá achando mesmo, mano. É só isso que eu queria saber pra ver se... Se é algum bug, sei lá. Vambora. Que boa. Valeu, mano. Galera, tem dois aqui na minha frente, tá? Peraí. É esses mesmo, Bruninho, mas... Vocês tão me ouvindo, galera? Tamo, velho. Só falar que... Nessa árvore aqui na frente, árvore em E. Aqui... Ó, tá vendo? Tem duas árvores aqui perto e uma bem no meio ali na frente. 50 metros daqui. Ele te viu? Me viram, me viram. Chegaram até me ela em mim até. Voltei pra cá por causa disso. Tem uma pedra do lado dela, né? Tem, tem, tem. A gente vai ter que avançar, viado. Vai, vai, vai. Por isso que eu tô indo pela direita aqui. Pela direita. Tem tiro à esquerda na borda da praia, mano. O barulho de chuva é exportado. Ele tá com... Ele tá com roupa... De... Banana. Guile. Guile suit. Tá ligado? Não. É isso. É aquela roupa mato. É a roupa de grama. Ah, beleza. Derrubei porque tava com a roupa de grama. Não achei os caras até agora, viado. Tá, cuidado. Eu tô com silenciador, pra mim tá tranquilo. É, eu também tô. Cuidado aqui, ele aqui tá aberto, hein. Finaliza ele, mano. Eu não consigo mais ver ele, Lec. Tem nego em volta. O cara tá bem aqui na minha frente. Grudado na minha frente. Eu não sei onde ele tá, mano. Vai tomar no cu, velho. Que porra. Ó, bem na minha frente. Tem uma árvore na minha frente. Ele tá colado na minha frente. Na árvore aqui. Tô vendo, tô vendo. Tô te dando cover. Nossa, eu deitei. Nossa, Lec. Eu dei um tiro nele. Dois subindo lá na esquerda. Deitei. Terri a granada. Terri a granada. Tô me tiro da direita. 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 Tenta me cobrir. Tenta me cobrir. Vai pegar a vida. Acabou com o meu colete. Ele tomou tiro por aí, ô Marcio. Bem da minha direita. Tava bem pertinho. Achei um, mas agora ele entrou numa negativa. Ó, um carro. Carro aí, Marcio. Porra. A gente vai ter que correr, galera. Trinta segundos, mano. Ah, não. Atrasou de rede. Tinha um cara subindo a montanha, mano. Galera, a gente vai ter que correr, mano. Acabei de ver o cara fugindo. O cara de guilhissute. O quê? O cara de grama. Ele tava fugindo. É, eles já foram meter o pé. É, eu também, mano. Aham. Eles estão na negativa da nossa esquerda, mano. Aham, isso que é ruim. Eles já reveram o cara do guilhissute, já. Eu acabei de ver três caras no morro da nossa frente. Ah, ele é que eu vou ser comido pelo safe. Já era pra mim. Nossa, velho. Que safe horrível. Puta, é os caras que acabaram de passar, ô Marcio. Olha o carro deles aí, mano. Ah, não vale a pena fazer isso, não. Nossa, tem três na esquerda, mano. É os três carinha correndo na esquerda lá, Marcio. Vem, Murilo. Dá tempo de chegar, mano. Tô tentando, moleque. Ele me viu aqui na frente. Tem nenhum carro atrás, gente. Olha esse damage. O cara tá aqui na minha frente. Colado na minha frente. Já era pra mim. Matei, matei, matei o cara que tava aqui em cima. Morreu, 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 morreu. Nossa, eu joguei demais, velho. Dá uma luteada vida aí, ó. Tem gente vindo pela esquerda de vocês, mano. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu nem lutei de vida, nem lutei de vida. Eu joguei demais, velho. Você não tem noção. Cara, você não tem noção do quanto eu te salvei agora. Ah, sim. Mas o cara que... Eu peguei um cara de frente com zero de vida e ele... Cadê os caras? Alguém... Porra, eu preciso de vida também, galera. Dá porra pra mim aí. Eu tenho vida pra caramba. Aqui tem oito medkits e eu não tenho mais pra me pegar. Cadê? Mas onde tá o corpo? Não tô vendo. Aí, você? Aqui, aqui, aqui. Tá, o bom que a gente tá safe aqui já, mano. Preciso de energético, penkiller. Não tenho nada, velho. Aham, aí tem? Eu vou tacar dois energéticos. É tudo que eu tenho. Colete, colete o cara não tem. Tá, ele tem um colete. É mais cara por aí, né? Quantos tu matou aí, Murilo? Eu matei um só. Só tinha sobrado ele. Correu direto? Hã? Oh, tu não dropou o bagulho lá não, mano. Dropei sim, cara. Não tá aqui comigo. Porra. A parada é que não vai vir nego na direita. Tipo, tem nego na direita. Eles não vão vir, tá ligado? Tá fechado aqui. Pra eles. Cadê? 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 Atei. O cara da Gilleshute ainda tá ali na esquerda, tá? Só lembrando. Murilo, você tem energético penkiller aí sobrando, mano? Eu tenho, tenho, tenho. Eu posso dar dois, três energéticos. Ó, vou dropar três energéticos aqui, ó. Caralho. Valeu. Ah, a gente tá certo aqui. Ó, cuidado aí de baixo, né? Cuidado aí da direita embaixo, tá? Nossa, é muito ruim esse campinho, velho. Aham. Tem cover pra caralho, viado. É, é bom e é ruim, tá ligado? Nossa, fechou longe demais, time. Eu ia avançar agora. Tem por aqui, ó, por onde eu tô. Nossa, tô vendo um cara subindo morro aqui na minha frente. Eu tô, eu tô de silenciador, Márcio. Você também tá? Eu também, só que eu vejo que o cara some por causa que tem 99 milhões de árvores. Aham. Ó, tem um cara lá na frente. Vou atirar, hein? Porra. Na hora que eu ia atirar, eu ia esperar ter certeza que ia deitar ele, tá ligado? Ele ficou caído ou ele morreu de uma vez? Não, ficou caído. Ele tava ali perto. Aham. Achei na outra pedra, velho, achei. Ah, nego foi embora. Ele saiu correndo, saiu? Saiu. Tá na negativa nossa, velho. Lá em cima, né? Eu tô correndo pela direita, time. Eu tô indo pela esquerda, mano. Ali no Márcio é melhor, eu acho. Aí tu não vai pegar cover nenhuma. É, mas tá. Só tem que subir essa esquerda aqui, ó. Senão a gente tá fudido. Fica aí, fica aí. Tô vendo um aí, Bonilo. De onde? Na borda tá safe pela direita. Tá, eu não consigo ver ele ainda. Atrás da pedra ou atrás da árvore. Ele tem tipo uma negativinha, ele deve estar provavelmente lá. É muita negativa, filhão. Meu Deus, pai. Boa, belo tiro. Se tem um tiro nele, ele deve ter ficado desesperado. Tem mais uma ali, mano. Não consigo ver. Filho, tá avançando pra caralho, João? Eu achei dois, mano. Ai, caralho. Tem dois aí na frente, ô Márcio. Um pouco mais pra frente de você, mano. Boa. Ah, eu não passei. Ah, matei. Uh, não. Caralho. 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 Caralho.